É bonito quando a gente acha que a nossa história de amor é a mais bonita de todas, mas isso ganha ares de sagrado quando desejamos que os outros sejam tão felizes quanto nós somos, vivendo uma história igual a nossa. E contrariando a matemática, aqui não tratamos exato como perfeito, pois o perfeito não tem mais para onde crescer, e tudo que esse amor fez desde o dia em que nasceu foi crescer, do coração ao ventre. Música 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 Suave, tranquilo, leve, até diante a batalha do puerpério. E eu sei que em algumas situações dá vontade de gritar, parem, parem, parem as máquinas, não, vocês não precisam viver isso, isso não é amor, vocês merecem viver um amor de verdade. E aí, Xai João, na verdade eu diria que todo mundo precisa se render ao fato de que o amor é muito maior do que o que nos pregam. Amor é isso aí, é o que vocês vivem, e é tão raro que surpreende até quem vive e quem ouve história de amor todo dia. Muito obrigada. Hoje é o amor de vocês, a maior autoridade aqui presente, que me transfere o poder de declará-los amigos, parceiros, companheiros, família, enquanto a felicidade aqui habitar, casados, sejam ainda mais felizes e que a vida seja generosa em trazer alegria. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estou a start of life Don't get me as high as you do As high as you do Oh 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 Satellites and shooting stars Don't get me as high as you do There's an empty road One that's paved in gold I'll be waiting there for you There's an empty soul One that I call And I'm still waiting there for you And I've been alone too long And I need you to go home And it's true Right now, come and ask me And I'm still waiting there for you A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL